Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Eu já tô aqui na Prodígio, onde a gente está localizada e venha me acompanhar nesse dia. A gente vai colocar a minha rotina, que é só a minha rotina. Aqui são as duas salas, a gente vai estar agora nessa sala e eu vou estar com a minha rotina. A gente vai colocar a minha rotina, que é só a minha rotina, que é só a minha rotina. A gente vai colocar a minha rotina, que é só a minha rotina, que é só a minha rotina. Na sala tem um tema e são de dois a oito alunos. Vou deixar aí os chagrandeiros para maiores informações. Voltamos de novo pra Jaycee, eu já fico em aula de inglês. E agora eu vou ensaiar porque eu vou no pessoal do Jayce e elas vão ensaiar o grupo. Então bora lá ensaiar. O que é o .j Rivers Littal? É sobre amor É sobre amor O que eu amo é a oportunidade É sobre amor Deveja Quatro e meia da tarde e estamos aqui em Soraya, a nossa costureira. Vou começar fazendo os últimos ajustes para o figurinho do meu novo solo, Metamorfose. Segura o spoiler! Espero que tenham gostado e acompanhado o meu dia. Ele ainda não acabou. Eu ainda vou para casa e vou ajudar porque alguém tem prova. Vou jantar, mas ao menos são as dez horas eu vou dormir. Eu sei que é um dia muito puxado, mas eu sou mais ou menos da minha rotina. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar todos os outros vídeos e mais rotinas que eu fizer. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho